Calma, Samuel. Calma. Começou o assunto do Grenal ou não? Começou, é verdade, começou. Começou. Não que já seja nesse fim de semana, na próxima rodada. Mas o jogo desse final de semana já vai ter cuidados para o Grenal. Perfeito, Samuel. Muito bem. Por quê? Porque tem jogadores, no plural do Inter, que estão pendurados. Ou seja, se eles receberem o terceiro cartão amarelo no jogo de domingo do Inter contra o São Paulo, lá no Morumbi, eles não vão jogar o clássico Grenal. E aí fica aquele dilema, Samuel. É, mas cada jogo do campeonato vale três pontos. Vale. Grenal vale mais. O Grenal vale três pontos e vale confiança, vale moral. Olha quem são os caras, tá? Tyson, titular e capitão. Maurício, décimo segundo jogador, é sempre o primeiro a entrar. Bosquilha, entra em praticamente todos os jogos também. Sarávia, lateral direito, titular. Moisés, lateral esquerdo, titular. E ainda tem o Zé Gabriel. E tem nada mais, nada menos, do que o artilheiro do campeonato brasileiro. Certamente. E o Alberto. Eles não vão jogar no próximo partido. Caso qualquer deles, qualquer um deles, né, receba o cartão amarelo nesse jogo com o São Paulo, fica automaticamente fora do Grenal do outro fim de semana. Neste domingo, o Inter enfrenta o São Paulo na capital paulista. No outro fim de semana, no sábado, tem Grenal no estádio Beira Rio. E a principal preocupação, Samuel, do Aguirre, tá? O Diego Aguirre, o técnico do Inter, é com o Yuri Alberto. Não apenas pelo artilheiro, por ser um bom jogador, mas porque não tem mais o Guerreiro, o Galhardo também já foi embora, o Matheus Cadorini, que é o reserva imediato, está lesionado. E o terceiro da fila, o Vinícius Melo, que também é um jovem, fraturou o pé e só volta na próxima temporada. Não tem opção. Não tem opção. Ou é o Yuri Alberto, ou é o Yuri Alberto. Mas e se ele entra e toma um cartão? Ou se ele se machuca, ou se acontece qualquer outra coisa, se ele tem um problema particular, enfim, aí ele vai ter que dar uma mudada no sistema de jogo dele. Ele não vai jogar com aquele centroavante, aquele cara mais parado lá na frente que a gente fala no futebol. Provavelmente ele vai botar um outro jogador com mais mobilidade, mais movimentação, mais velocidade. Deve fazer isso contra o São Paulo. Será? Será que vai fazer isso no Grenal? Eu não sei. Essa eu vou ficar te devendo, Samuel Vettori. Essa resposta eu vou ficar te devendo. Não sei, sinceramente, se ele vai preservar contra o São Paulo. Aliás, o Grêmio vai ter alguns desfalques também, né? Já são cinco. Pelo menos cinco. Se o Inter é fora contra o São Paulo, o Grêmio é em casa com o Palmeiras. Domingo, 4 horas da tarde, Arena do Grêmio. Olha só essa lista de desfalques que tem o técnico Wagner Mancini. O Borja, ele já não poderia jogar por contrato, ainda tomou o terceiro cartão amarelo aquele dia que eu te falei que ele ia tomar. Sim. O Luiz Fernando e o Ferreira, todos atacantes, suspensos. Lateral Rafinha, que é lateral direito, mas está jogando improvisado na esquerda. Também recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético Goianiense. Eles estão fora. O zagueiro Paulo Miranda foi expulso, tá? Ou seja, o Paulo Miranda também está fora. Ou seja, essa lista de desfalques, a desfalques no plural do Grêmio, ela é grande. O que se espera, Samuel, é que o Jeromel retome a sua condição. E o Jeromel, tendo condição, ele já retoma o seu posto de capitão e ele já retoma também o lugar entre os titulares. O Grêmio prepara o Jeromel para esse jogo do fim de semana e também já de olho na outra semana. Olha a sequência do Grêmio, Samuel. Você que gosta da classificação do Campeonato Brasileiro. Esse domingo, Palmeiras, vice-líder. Pode olhar aí a tabela. Palmeiras, vice-líder do campeonato. Na quarta-feira, Atlético Mineiro, o líder do campeonato. E no sábado, no Beira-Rio, um granal contra o maior adversário. Essa é a sequência do Grêmio contra times do G6 do Campeonato Brasileiro. Sequência que o Grêmio mesmo se colocou nessa situação complicada. E sequência que o Grêmio tenta desesperadamente deixar ainda para evitar o rebaixamento. Ainda dá. Tá mais difícil? Claro que tá, né? É sempre o jogo seguinte. É sempre o jogo seguinte. É sempre o jogo seguinte. E o jogo seguinte nunca chega. Mas enfim, olha o Jeromel aí, acelerando as atividades dele. Esperança para o torcedor do Grêmio, né? Por toda a liderança e pelo futebol que joga o capitão tricolor. Pessoal, atenção para um recado importante. E é pra você. Não entre em bola dividida. Com a solução financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde pra você, meu amigo. Tá que nem o Grêmio, assim. Tá na zona de rebaixamento. Não aguenta mais nem saber de dívida. Ouvir falar em dívida. Solução financeira reduz esse teu problema aí em até 70%. Basta você tomar uma atitude, revisar esse contrato abusivo. Você que tá pagando dois ou três veículos, entre em contato 98324-5218. Olha, oportunidade bate na porta. Basta você abrir a porta e aceitar a chance de recuperar tua saúde financeira. Como vai rodar agora no caso de sucesso. Meu nome é Lice e eu vim pra cá pra solução financeira. Eu encontrei uma solução aqui pra negociar minhas dívidas. A minha dívida de um carro que eu tinha comprado era 9.191. Mas eles conseguiam abaixar aqui pra 2.900. E agora estão dentro da dívida. Então, eles resolvem. Eles resolvem mesmo. É a solução de verdade. É uma solução de verdade. 98324-5218. 98324-5218. Solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Juventude, Juventude, Juventude. O Ricardo Bueno segue como dúvida. Faltou gol no fim de semana, né? Não tinha o camisa 9, o centroavante. E ele tele esse aí, ó, Samuel. O Ricardo Bueno. O Juventude trabalha e tem uma esperança de que ele possa jogar no fim de semana. 7h15 da noite. Estádio Alfredo Jacone. Mais um jogo de 6 pontos. E é contra o Bahia. Ele ficou de fora o Ricardo Bueno dos confrontos contra Grêmio e Ceará por conta de uma lesão muscular na coxa. Ele segue em recuperação. É dúvida para o confronto. E ele está trabalhando, né, em mais de um turno para que ele consiga retomar a sua condição. Se ele tiver a condição, Samuel, ele vai jogar, tá? Se ele não tiver a condição, o Robertson, ex-Grêmio, ex-Inter, ele deve ser o escalado. O Ricardo Bueno é o artilheiro do Juventude no Campeonato Brasileiro. Ele já marcou 5 gols em 10 jogos. Lembrando sempre que o Juventude ocupa a 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e tem 29 pontos. Está fora da zona de rebaixamento. E o Juventude, agora notícia triste, tá, Samuel? Se despediu de um dos maiores ídolos da sua história. Esse senhor aí, ó, o Luri Tonietto. Ele faleceu na noite de ontem, 89 anos. As causas da morte não foram divulgadas. Natural lá mesmo, de Caxias do Sul. O Luri começou a trajetória dele, profissional, no Juventude, em 1948. E marcou 183 gols. Olha aí. Ele é o segundo maior artilheiro da história do clube. Em 2017, foi indicado pelo Juventude como um dos mais importantes personagens da história do clube. E temes e TV. O seu nome gravado na calçada da fama do futebol gaúcho, na sede da Federação Gaúcha de Futebol. Em nota, o Juventude informou que o Luri Tonietto será eternamente lembrado como um dos grandes ídolos da história ao Viverde. E não é pra menos, diante de tudo que ele fez. Abraço pra família Tonietto, família do seu Luri. Sem dúvida. Abraço. E Samuel, eu falei que não tem jogo hoje do Grêmio e do Juventude, né? Nem do Inter. Mas? Mas? Mas tem jogo do Grêmio e do Juventude hoje. Que campeonato é esse? Campeonato Brasileiro. Porque tem dois jogos do Brasileirão hoje que interessam diretamente ao Grêmio e do Juventude. Primeiro deles. Aliás, os dois no mesmo horário, às 7 da noite. Santos e Fluminense. Se o Santos empatar, já passa o Juventude na tabela e abre vantagem ainda mais pro Grêmio na classificação. Os dois tem a mesma pontuação, né? Juventude e Santos. Isso. Só que o Juventude tá fora pelos critérios. É. Então, Juventude e Grêmio hoje, ó, com a bandeira do Tricolor Fluminense, né? Com o Tricolor Carioca. E o outro jogo é um confronto direto. É o Bahia que o Juventude enfrenta no sábado contra o Ceará. Os dois estão à frente do Juventude, fora da zona de rebaixamento, tá? O Juventude é o primeiro, tem o Bahia e tem o Ceará. E esse jogo seria bom que empatasse. Um pontinho. Pra quem não ganhar, não abre vantagem. Ou seja, Grêmio e Juventude não jogam hoje. Mas jogam hoje e ficam de olho nesses concorrentes diretos que estão também disputando o mesmo objetivo que é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente repercute aqui essa briga pra se manter na primeira divisão. Sem dúvida. Até amanhã. Valeu, gente. Boa tarde a todos.